O comércio é este que fica na Avenida dos Titus, no bairro Laranjeiras. Aqui, segundo informações passadas pelo proprietário do estabelecimento, aos militares do Corpo de Bombeiros, ele estava trabalhando no local quando percebeu uma fumaça que saía da marquise do comércio. Logo em seguida, um princípio de incêndio. Assustado, ele chamou rapidamente o Corpo de Bombeiros. Duas viaturas foram empenhadas para atender a ocorrência, mas quando chegaram ao local, o pequeno incêndio já tinha sido apagado. O proprietário relatou que havia muita fumaça proveniente desse curto-circuito e logo já cessaram essa fumaça. O proprietário do estabelecimento preferiu não gravar entrevista, mas ele contou à nossa equipe que entrou em contato com o eletricista assim que as chamas começaram na marquise do comércio. O próprio eletricista contou a ele que lá na parte elétrica do estabelecimento poderia ter um fio desencapado. E em virtude das chuvas, pode ter acontecido o curto-circuito que acabou resultando num pequeno incêndio. Para evitar esse tipo de incidente, os militares do Corpo de Bombeiros recomendam uma manutenção frequente nas redes elétricas, tanto de comércios como de residências. Sempre tem que estar fazendo a manutenção, dando uma olhada, fazendo os reparos para que não ocorra acidentes com fiação e não ocorra casos mais graves.